Mavukan foi usado apenas duas vezes no passado. É a primeira vez que ele é usado contra o homem. Mavukan foi usado apenas duas vezes no passado. É a primeira vez que ele é usado contra o homem. Deixe esse teatro idiota de lado. Levante-se, Toguro. Deixe esse teatro idiota de lado. Levante-se, Toguro. Toguro.